Música Essa investigação, ela já se iniciou desde o ano passado, né? Quando nós tiramos aqui o roubo, a casa de câmbio, aqui no aeroporto de Viracocos. Na loja, três indivíduos ingressaram na loja no final do ano e armados com metralhadora subtraíram quantias, né? Moeda estrangeira dessa loja. Bom, nós utilizamos de vários meios, né? Das câmaras aqui da infra-aeron, de segurança e também de interceptação telefônica com autorização judicial. Música 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 Ele não mora comigo, senhor. E o que ele tá fazendo aqui? E o teu filho? Ah, é teu marido. É o marido dela. Mas o case tá, não. Não é o case. Aqui, ó. Mas é case. Onde que eu abri pra mim? Aqui tem o violão. Aqui é o quarto da mãe dele. Pegaram? Tem certeza que você não sabe dele? Nem minha mãe sabe, senhor. Ele não mora com a gente. Onde tá tua mãe? Minha mãe é essa aqui, senhor. E a moça é minha esposa, que mora aqui com ela. Eu falaria pro senhor. Tá cá, mano? Tudo bom? Ele vive, ele vive no mundo. Ele não chegou com dinheiro aqui, não chegou com alguma coisa. Não, não vivia, não vivia nada aqui. Nem tem um primo que é ladrão, não tem? Tem, meu sobrinho. Não. Você faz pé de cá pra trazer? Meu sobrinho é... Eu dei pro Wilson. Ele tá preso? Ele tá preso. É. Tem junto com ele. Por ordem do juiz, trabalho criminal, tá bem? Você vai com a gente, tá bom? Me acomodada aí, filho? Vamos arrumar confusão lá, né? Hoje nós cumprimos o mandado de busca e apreensão, né? Nas residências que nós tínhamos os endereços. E também o mandado de prisão temporária de dois indivíduos. Um, infelizmente, a gente tá ainda na procura. E o outro, ele foi preso hoje de manhã. Ele vai ser submetido a reconhecimento pessoal, né? Pelas vítimas. Ele vai ser interrogado, duvidamente interrogado. Nós também apreendemos cases, né? De violão. E eles serão encaminhados à perícia. Porque na ocasião do roubo, eles estavam se utilizando também num case, num estojo, né? De violino, violão. E aí E aí E aí